Olha só o Klaus Schwab lá do Fórum Econômico Mundial, aquela organização meio suspeita que falou que em reset global, grande reset, não sei o que lá, grande narrativa, uns papos desses assim. Agora estão querendo usar inteligência artificial para censurar discurso de ódio na internet. Olha que coisa, olha o desespero desse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Matemático e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Fórum Econômico Mundial, vocês conhecem aquela organização que fica sediada lá em Davos, na Suíça, faz uma reunião lá todo ano com os chefes de Estado e coisa e tal. É uma reunião muito interessante, o pessoal troca muita ideia lá, coisa e tal. Mas de uns tempos para cá, o Fórum Econômico Mundial descambou totalmente para o socialismo. O socialismo mesmo. Não é assim coisa leve, não. Os caras estão propondo governo global. Não, temos que ter um governo centralizado, temos que ter ideias, leis mundiais e coisa e tal. Uma coisa absurda, completamente sem sentido. E o cara sentiu o baque. Ele percebeu que as ideias dele não estavam agradando a galera. Por que ele percebeu isso? Ele percebeu isso por causa da internet, por causa da informação descentralizada e distribuída. As pessoas discutem as ideias lá do Fórum Econômico Mundial. Aquela ideia, a gente fez um vídeo aqui, inclusive, falando sobre as ideias, o que era o grande reset que eles estavam propondo. A tal economia de stakeholders, que é uma coisa absolutamente idiota, que significa, em última análise, planejamento central. Ou seja, significa, em última análise, comunismo. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, detalhando exatamente o que é o plano dele do grande reset, coisa e tal. A ideia dele de usar o que aprendemos com a Covid para refazer o mundo, refazer as relações do mundo todo. E é aquilo que eu falei. Porque quando você tem uma economia baseada em lucro, em capital, você consegue fazer a relação. Por quê? Porque é um indicador único. Quanto mais dinheiro você ganha, melhor você está. Então, no final das contas, você consegue ordenar as coisas, consegue fazer o planejamento, fazer o cálculo econômico, como diz Mises. No momento que você troca isso por stakeholders, você quebra a lógica monetária. Por quê? Porque, ao contrário, o stakeholder, stakeholders são pessoas que têm interesse na empresa, não necessariamente dinheiro aplicado na empresa. Essas pessoas têm interesses conflitantes. O cliente da empresa, por exemplo, é um stakeholder. Ele quer comprar os produtos o mais barato possível. O fornecedor da empresa, por outro lado, é outro stakeholder. Ele quer vender o mais caro possível para aquela empresa. O funcionário quer receber o máximo possível do salário. Então, você tem interesses conflitantes nisso. Não dá para atender todo mundo. Se não dá para atender todo mundo, a única forma de você fazer esse equilíbrio, essa economia de stakeholders que ele fala, é você ter um planejamento central. Vai ter alguém que vai olhar aqui e falar, é não, o funcionário está certo nesse ponto, o fornecedor está certo nesse, o cliente está certo nesse, e pronto. É a única alternativa. Porque hoje a coisa se equilibra toda com base na demanda e na oferta. A curva da demanda e da oferta resolve todos esses problemas automaticamente. É o equilíbrio da economia capitalista. No que você bota o stakeholder, você exige um planejamento central. E no planejamento central, fatalmente, você perde a capacidade de fazer o cálculo econômico. Passa a ter que ser feito na mão, o que é impossível. Mises já provou isso em 1921. Ele falou naquela época, numa época que a União Soviética tinha acabado de ser formada, a Revolução Soviética foi em 1917. Em 1921, todo mundo achava que a Rússia estava indo muito bem, que a União Soviética era um sucesso, que o comunismo estava funcionando, todo mundo achava isso ainda. E o Mises falou, olha só, vai quebrar, vai levar um tempo, mas vai quebrar. E foi o que aconteceu fatalmente. O que ele fala é que, por que leva um tempo para quebrar? Porque você consegue continuar fazendo o cálculo econômico com base na memória das transações passadas. Mas, uma hora, os produtos mudam tanto, os gostos das pessoas mudam tanto, que você não consegue mais usar aquela memória do mercado passado para fazer seus preços. E aí a economia quebra. Mas, enfim, a gente falou sobre esse reset mundial e ele percebeu isso. Ele próprio falou, eu vi um discurso dele recentemente, ele falando, não, porque eu vi que a minha ideia do reset não foi muito bem aceita, que as pessoas criticaram muito e coisa e tal. É, meu amigo. Aí o que ele viu? Aí ele entrou para a turma do pessoal que é contra a internet, contra a informação descentralizada, porque ele percebeu o problema óbvio. O governo, esse pessoal já fazia esse tipo de ideia, já tinha essas ideias de controlar todo mundo, de governo federal, há muito tempo, de governo mundial, digo, há muito tempo ele já tinha essas ideias. A questão é que ninguém criticava essas ideias. Por quê? Porque as redes de televisão, todas elas eram amiguinhas desse pessoal, está todo mundo no bolso dos políticos. Então esse pessoal podia ter essas ideias malucas que ele já vinha implementando há muito tempo, sem ninguém criticar. O que o pessoal está sentindo agora com a informação descentralizada e distribuída, surgem as críticas. As pessoas olham para aquilo ali, não na visão de alguém subserviente, de uma rede de televisão lá, que está ganhando fortuna com o governo, que adora o Klaus Schwab, porque o Klaus Schwab faz aquele investimento maneiro na televisão, não com esses olhos, mas com um olho crítico, com um olho do que, olha só, eu não quero fazer parte dessa brincadeira aí não, vocês vão fazer governo mundial em outro mundo. Nesse aqui não, pô, vai fazer seu socialismo lá na... Deixa pra lá. Enfim, aí ele começou a perceber esse negócio, e agora ele está preocupado com a internet. E isso é um problema. Por quê? Isso é um problema porque isso está alinhando o interesse dele com o interesse de muitos governos e muitas empresas de mídia. Tem muita gente querendo controlar a internet, né? Por quê? Porque o pessoal que justamente estava confortável, estava numa situação confortável, né? Estamos aqui naquela pirâmide social aqui, o pessoal estava lá no topo e estava controlando todo mundo, cheio de palavras bonitas, não que nós somos socialistas a favor dos pobres, nós queríamos ajudar os pobres e coisa e tal, só que ferrando todo mundo e se mantendo lá em cima. É o sonho de todo mundo. E eles perceberam que o que está quebrando isso deles é a informação descentralizada e distribuída. E aí ele está propondo. Agora, qual que é o grande problema? Por que você não consegue fazer censura pura e simples? Por quê? Simplesmente a rede social é uma coisa enorme, é muita mensagem o tempo todo. É impossível alguém censurar. Aí vem a ideia dele. Vamos fazer uma grande inteligência artificial capaz de censurar discursos de ódio. É lógico. O que ele está dizendo aqui? A gente sabe, discurso de ódio, fake news, esses termos assim, são termos que o pessoal usa para qualquer coisa que eles não gostam que seja dita. Então, assim, eu acho que existe informação falsa circulando por aí? Existe. Fake news existe. Um monte por aí. Precisamos censurar a internet para isso? Calar as pessoas por isso? Não, não precisamos. Você combate fake news com mais informação verdadeira. É o que aconteceu, por exemplo, com a fake news lá do caso do Guilherme de Pádua, que aconteceu ontem com o Bolsonaro, do Lula falando a fake news de que ia acabar o Auxílio Brasil em dezembro. Essas fake news, como é que você combate isso? Você proíbe a pessoa de falar? Não, você fala mais a verdade e pronto, resolve-se o problema. Não é com censura, não é calando pessoas que você impede. É falando a alternativa, falando a coisa correta. Mas, ou seja, o problema deles não é a fake news, não é a notícia falsa em si, não é o discurso de ódio em si, porque eles podem ter discurso de ódio, o que eles quiserem, não tem problema nenhum. O problema deles é a sua opinião que eles não gostam. Quando você tem uma opinião que eles não gostam, aí eles botam isso, botam um label lá de fake news, de discurso de ódio, e não sei o que lá, e aí querem te calar. Esse é o grande problema dessa história toda. Agora, eu não ficaria preocupado com isso daqui, tá? A inteligência artificial é incapaz de gerar, de ter capacidade de identificar esse tipo de coisa no discurso. É um auxiliar importante, eles têm uma capacidade de identificar coisas que é significativo, mas é uma ferramenta. Não é algo que eles consigam fazer com muita amplitude. E mais do que isso, a internet, ela é essencialmente anti-censura. Eu já estou fazendo todos os dias um giro pela política lá no Rumble, não aqui no YouTube. Por quê? Aqui no YouTube você já tem alguns algoritmos para identificar esse tipo de coisa, e determinados assuntos são proibidos de serem falados aqui no YouTube. Eu não tenho nada contra o YouTube, acho que é uma plataforma excelente, sou muito satisfeito de fazer meus vídeos aqui, tenho um alcance muito bom, e reconheço o direito do YouTube de não ter determinados assuntos aqui. É uma empresa privada. Ele permite falar o que eles quiserem que fale, não precisa, não tem problema nenhum. Então, perfeitamente, o que a gente faz? A gente vai para outra plataforma que permite falar com mais liberdade para tratar esses assuntos ali. E é isso que vai acontecer. Por mais que você coloque inteligências artificiais nas principais redes sociais, sempre vão haver as redes secundárias, as terciárias, sempre vai haver a deep web. Gente, a internet, ela é, por essência, incensurável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.